Deixa eu falar para você uma coisa. Ela acabou de voltar da Alemanha, onde foi contemplada com o segundo lugar na categoria balé clássico solo no Festival Internacional de Dança Tanzolimpe. É uma das Olimpíadas da Dança que reúne cerca de mil bailarinos de 40 países. E Londrina estava lá, e estava no pódio. É a Ana Carolina Gonçalves, bailarina. Vamos curtir um pouquinho da dança dela, do balé dela. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela para saber como foi essa experiência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que coisa mais linda, Ana Carolina! Vem cá, que eu estou com a Luciana também, que é coordenadora da Escola Municipal de Dança de Londrina. Vem para cá, que eu quero conversar com todo mundo aqui. Ana, quando a gente olha na TV, né, Lu? A gente fala assim, parece que é tão simples, são movimentos tão leves. E aqui, a gente vendo ao vivo, eu vejo o seu esforço. O esforço dele também. Olha, eles estão até meio cansadinhos, meio ofegantes aqui. E isso na TV não dá para a gente ver, né? Mas vendo de pertinho, assim, é muito esforço, né? E como é... Me conta, me conta como é que... Com quantos anos você começou? Você entrou no balé? Eu entrei no balé com três anos de idade. Três anos! Inspirada em quem? Tem alguém da tua família que dança? Não. Não? Nenhuma bailarina na família? Não. Inclusive, minha mãe sempre me perguntou se eu queria continuar. Mas... Aí, estou aqui até hoje. Ai, que linda! E o Igor também, que já veio aqui. O Igor, bailarino também, né, Igor? Prazer te receber... Hugo, desculpa. Prazer te receber mais uma vez aqui, viu, Hugo? Obrigada por ter vindo. Luciana, agora conta para a gente como é que é o... Como é que são os treinos da Ana? Eu sei que ela treina todos os dias. É uma performance de atleta mesmo, né? Todos os dias, de segunda a segunda. Ela começa uma hora da tarde, chegando do colégio, e vai até seis, sete horas da noite. E você não acha cansativo, Ana? Não. Que você gosta, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, o tempo passa rápido. É verdade. Quantos anos você tem, Ana? Eu tenho dezesseis. Dezesseis anos, gente. Quanto tempo de balé, então? Treze anos de balé. Treze anos de balé. Uma vida, né? É uma vida. E tem que ter uma alimentação também equilibrada? Como é que é, Luciana? Tem que ter uma alimentação equilibrada. Tem que ter um controle, né? Tem que comer certinho mesmo, porque ela precisa de energia, né? A bailarina precisa de muita energia e não pode engordar. Então, tem que ser bem certinho a alimentação. Agora, Ana, conta pra gente como é que foi esse Festival Internacional da Dança lá na Alemanha, em Berlim. Você foi pra lá? Você foi sozinha? Me conta. A mãe foi junto? Não. A mãe não foi junto? A mãe ficou com o coração apertado, mãe? A mãe tá aqui nos bastidores. Ficou, né? E daí, como é que foi? Foi sua primeira viagem internacional? Não, não foi minha primeira viagem internacional. Mas em prol da dança, sim. Entendi. Eu fui com um grupo de Porto Alegre com uma professora e mais três meninas que ficaram a viagem inteira. E foi meio que uma turnê pela Europa fazendo aulas e a competição em Berlim. E você tava confiante nesse pódio? Não. Não! Olha, a gente tá vendo imagens aí da Ana dançando o seu solo, apresentando o seu solo, né? Isso foi lá, Ana? Isso que a gente tá vendo? Foi, foi lá. Foi lá em Berlim? Uhum. Essa foi a sua apresentação solo? Sim. Uma delas. Foram quantas apresentações? Foram duas clássicas e uma contemporânea. E você não tava confiante? Você achou, ai meu Deus, tem muita gente aqui e eu acho que eu não vou ganhar. Não, é porque... É que eu saí satisfeita da apresentação, só que eu não achava realmente que eu ia ganhar. algo, sabe? Porque tinha tantas outras pessoas de tantos lugares diferentes e... Aí eu... Eu meio que me... Como eu posso dizer? Eu meio que me... Contive com a ideia, entende? Entendi. De não subir ao pódio. Aí quando me chamaram foi uma surpresa mesmo, porque eu não tava... Você já tava conformada de que você não ia levar o pódio? Sim. E olha que linda que foi. Essa daí já tá com outra roupa que a gente tava vendo, né? A gente tem o momento da premiação, Tati? Ou não? Não tem, só tem essas imagens. Vamos rodar essas imagens de novo um pouquinho pra gente ver mais um pouquinho de como foi essa experiência dela, esse espetáculo. Ah, que pena que não tem a... Esse é o solo do balé Copélia. Olha que lindo! E o anterior foi o balé Paquita, que é lado do sul. E essa apresentação que eles fizeram aqui agora, com esse figurino todo preto, o cisne negro. É essa apresentação que eles fizeram pra prefeitura, pro prefeito de Londrina, quando eles voltaram, quando ela voltou da Alemanha. Isso. Que legal, que legal. E aqui a gente... Você trouxe, né, Lu? Eu trouxe a medalha. Vamos mostrar aqui, olha. Olha que linda a medalha, gente. Mostra ali, ó. Nossa, é pesada mesmo. Olha aqui. A medalha e o certificado. A medalha e o certificado. Olha lá. Berlim 2019. Tanzolimpe. Da Ana Carolina. Que orgulho, Ana! Parabéns! Luciana, parabéns pelo trabalho que você desenvolve na Escola Municipal de Dança aqui de Londrina, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. E vocês, olha, muito sucesso na carreira aí, viu? Você também. Você linda, Hugo, maravilhoso. Fica o convite pra vocês voltarem. É importante a gente frisar que a gente tem o apoio da prefeitura do município de Londrina, que é muito importante. Temos 300 crianças na escola, cerca de 240 são bolsistas. Olha só. Pelo apoio da prefeitura. Que legal. Que legal. Quem quiser mais informações, Luciana, entra em contato em algum telefone, você tem aí que passar? 3342-2362. 3342-2362. 3342-2362. Liga você que tem interesse, tem uma filha, tem uma neta, que você acha que leva jeito, porque o importante é a criança querer, né? É a criança querer. É. É igual a Ana. Ela gosta, isso pra ela não é um trabalho, isso pra ela é uma diversão. Então todos os dias sai da escola e ir pro balé, né? Tem que gostar, porque são oito anos de formação na escola. Oito anos. Aulas diárias. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou por intervalo rápido, mas quero vocês de novo com essa apresentação de cisne e negro maravilhosa. Pode ser? Então, eu já volto. Depois do intervalo, a gente tem mitos e verdades sobre o cérebro masculino e o feminino. Tem dicas de looks com couro e dica de limpeza pra você que vai faxinar a casa nesse final de semana, tá? Já volto. Tchau.